Ora viva, muito boa tarde. É um grande gosto estar aqui. Estamos em direto, em streaming, portanto via link na internet na página de Ciência Viva do Pavilhão do Conhecimento. Portanto, estamos com todos e todas que nos estão a seguir em qualquer parte do país ou do mundo. Portanto, espero que seja grande a audiência. Pelo menos estamos aqui para partilhar conhecimento com muitos. Devo dizer que depois da experiência que foi a colaboração dos dias C, que foi a série de debates dedicados mensalmente a temas de bioética, que eram mais ou menos controversos e que em bom tempo foram levados a cabo também pela Ciência Viva e pelo CNES-EV. Portanto, o Centro Nacional de Ética para as Ciências da Vida. E agora é um gosto enorme com a professora Maria do Céu Patrão Neves, que preside a este Conselho, iniciar hoje este novo ciclo de debates. É um novo ciclo, mas de facto a que chamamos uma questão de ética. E quero agradecer-lhe a si e em si, professora Maria do Céu, agradeço toda a equipa que tem no Conselho, portanto, Nacional de Ética para as Ciências da Vida, essa vontade que é tão nobre dos investigadores, de quem sabe poder e querer partilhar o conhecimento com todos. E portanto, esse é também o lema Ciência Viva. É ciência para todos e este ciclo que hoje abrimos vai nessa direção. Este ciclo vai decorrer ao longo de 2022 e é interessante, tem uma série Primavera, começa agora e depois vai ter uma série no Outono e será sempre aqui no Pavilhão do Conhecimento, neste belíssimo Auditório José Maria Negago, às 18 horas, no final, portanto, do mês. Este ciclo da Primavera trata de desafios da cidadania digital e tanto que queremos saber sobre isso e para isso temos os especialistas que vão ser apresentados já de seguida e vamos ver no Outono outras questões de ética implicadas na ideia de saúde global. E aí depois, agora não direi mais, mas vai haver muitas razões, vão existir muitas razões para estarmos aqui todos. Queremos, de facto, contribuir para reforçar a reflexão filosófica, humanística e ética sobre os desafios científico-tecnológicos em debate através de um diálogo interdisciplinar. Nós sabemos, professora Maria do Céu, a tão honra que eu tenho de estar ao seu lado, uma filósofa que é investigadora. Eu sou uma filósofa que já abandonou a filosofia há muitos anos, mas, de facto, tenho essa raiz, essa base de conhecimento e tudo o que tenho aprendido consigo e discutido em conjunto tem sido muito bom. Até o nosso, não posso deixar de dizer, o módulo que temos aqui no Pavilhão do Conhecimento, que é tempo para pensar. Chama-se assim o módulo. E tem uma raiz filosófica enorme. E também já lá fizemos ações muito inovadoras. Consigo, claro. E com os seus convidados. E, portanto, teremos connosco aquilo que hoje chamam cientistas naturais e sociais, juristas, filósofos. Portanto, começamos a discutir hoje se as cidades inteligentes serão seguras. Eu aqui direi, e não sei muito, claro, mas digo assim, ora, se as cidades são inteligentes, não deviam ser seguras por si. Se não são, então é porque algo falhou no planeamento da dita inteligência das cidades. Ou se calhar as coisas nunca são tão simples como as tentámos colocar. Mas isso deixamos aos especialistas. E, cumprimentando mais uma vez todos os que nos seguem, os que estão aqui, eu deixo a palavra à professora Maria de Céu. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, muito obrigada, doutora Rosalia Vargas. Isto, para nós, Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, é um verdadeiro privilégio poder não só ser recebidos aqui no Ciência Viva, de facto, no foco difusor da cultura científica em todo o país, começando pelos mais jovens, mas sem restrições etárias, o que é fantástico. Por isso, com temas e discursos sempre adaptados a cada um. E, por isso, realmente, estar aqui é para nós um privilégio, maior ainda estarmos a inaugurar uma iniciativa conjunta. Como muito bem lembrou, já em 2016, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, conjuntamente com o Programa da Ciência Viva, fez um ciclo de debates que terá resultado tão bem que somos reincidentes. Mas, quando reincidimos, também procuramos sempre inovar qualquer coisa. E é este um bocadinho o nosso objetivo. Mudámos um bocadinho no modelo, mudámos também na ênfase dada à ética, sempre nesta ideia, aliás, partilhada entre as duas, que se a ciência é realmente o grande motor de desenvolvimento atual, do desenvolvimento das sociedades, a ciência, a inovação tecnológica, são motores e são, sobretudo, realizadores, produtores de condições de bem-estar. Um bem-estar que permite o florescimento individual e que permite o desenvolvimento social. E, por isso, somos devedores deste desenvolvimento científico, inovação tecnológica, e devemos também ajudar a criar condições para que aquilo mesmo aconteça, que é, no fundo, a grande missão do Ciência Viva. Mas, e atrevo-me aqui a dizer, importa que este desenvolvimento científico-tecnológico seja também assistido, acompanhado pela reflexão ética. Não que a reflexão ética, de alguma maneira, surja para colocar limites, para obstaculizar. De vez em quando há esta ideia, eu chamo-lhe uma ideia peregrina, aí vem a ética, e parece que vem aí a ética como uma força repressora de um desenvolvimento. Nada disso, a ética como a ciência, são produtos do espírito humano, e, por isso, não podemos diabolizar nenhum deles, e temos é que complementar, explorar a complementariedade entre ambos. E se, de facto, a ciência nos diz o que é que podemos fazer, sempre ultrapassando os nossos próprios limites, a ética também nos diz de tudo aquilo que nós podemos fazer, o que é que nós devemos fazer. Porque nem tudo aquilo que se pode, se deve. E isso desde pequeninos que nós aprendemos, tanta coisa que às vezes nos passa pela cabeça fazer, e depois dizemos, deixa cá contar até três. Bem, algumas pessoas precisam contar até dez para se conterem. Nem tudo o que podemos devemos, porque o dever aqui tem que ser em função da promoção do humano. E, por isso, a reflexão ética sobre o desenvolvimento científico e tecnológico traz um apoio, um guia, um fundamento e um sustentáculo de uma ciência, um garante de uma ciência que verdadeiramente promove o humano. E, no fundo, é este o nosso projeto aqui. Por isso é que estamos aqui numa grande parceria, porque, de facto, esta ideia é trazer no seminário de primavera, depois no seminário de outono, depois em 2023, haverá outros dois seminários, certamente, sempre com temas diferentes, temas atuais, temas fundamentais para a cidadania ativa e responsável, que carece de informação e de debate e de espírito crítico. E é isso que nós promovemos aqui, informação, debate, espírito crítico, e uma reflexão ética que vem precisamente mostrar que, por trás da simplicidade com que, por vezes, as realidades nos são apresentadas, há toda uma complexidade onde verdadeiramente o desenvolvimento se decide. Eu creio que é este o convite que aqui estamos a fazer a todos os que nos seguem. Esse o nosso projeto está gravado, está gravado, pode ser acompanhado por aqueles que estão longe, está gravado para outras ocasiões, e até porque, quando nós ouvimos duas vezes as mesmas palavras, nós já temos um nível de interpretação e de compreensão e de inspiração diferente. Por isso, até isso, eu me atrevo a dizer que vale a pena ver duas vezes e sem mais demoras, porque importa concretizar efetivamente o projeto. Eu vou passar a palavra à doutora Ana Noronha, que é diretora executiva do programa Ciência Viva e que é hoje também a moderadora deste primeiro, nosso primeiro debate dentro da nova série. Um agradecimento muito grande da Ciência Viva, um agradecimento muito grande à pessoa da doutora Rosalia Vargas, porque realmente, se as instituições são fundamentais no país, quem as lidera faz muitas vezes a diferença e este é o caso também. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Rosalia. Muito obrigada. Muito boa tarde. Vamos então dar início ao primeiro tema, ao debate sobre o primeiro tema deste nosso ciclo de conversas organizado em colaboração com o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Vamos abordar hoje o tema das cidades inteligentes. Fala-se muito em cidades inteligentes. As nossas cidades estão cada vez mais baseadas em serviços digitais, em redes e bases de dados onde está contida uma série de informação que, em particular, contém informação sobre os cidadãos. Estas cidades inteligentes são hoje vistas como a estruturação das cidades do futuro, como uma esperança, mas, e trazem vantagens consideráveis, o que é inegável, mas, por outro lado, sabemos que isto abre necessariamente o flanco a algum risco, a algum problema de vulnerabilidades e ameaças à segurança e aos próprios dados dos cidadãos. Por isso, é da responsabilidade dos governos e também das organizações, da sociedade, velar para que as cidades inteligentes sejam verdadeiramente, na sequência do que dizia ali, a minha colega Rosalía, inteligentes, só podem ser inteligentes se, de facto, forem seguras. E para debater este tema, temos connosco aqui um painel, enfim, quase todo o painel já está aqui, portanto, vamos começar imediatamente. Vamos começar com Inês Godinho, que é jurista do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. A Inês é membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, professora associada da Universidade Lusófona do Porto, é investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, também da Universidade de Coimbra. É associada do Centro de Direito Biomédico, da Associação Portuguesa de Teoria do Direito, Filosofia do Direito e Filosofia Social e da Fundación Internacional de Ciências Penallers. Desculpe-me se o meu castelhano não é assim tão bom. Inês, por favor, agradecemos então uma muito pequena, breve apresentação para depois seguirmos com os outros convidados do painel e depois conversarmos e recebermos perguntas do público que já está ali com certeza a preparar as perguntas para nos colocar. Com certeza, muito obrigado, Ana. Antes de mais, é um profundo gosto poder estar aqui e poder fazer parte deste projeto conjunto entre o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida e a Ciência Viva e, portanto, a minha única esperança não é uma questão de ética, mas é uma questão de abrindo, digamos assim, o debate que possa também suscitar uma discussão animada. E, por isso mesmo, trouxe alguns problemas da perspectiva ética que é essa a perspectiva que, de algum modo, pensei ser mais ajustado trazê-la porque juristas quando falam de direito não colocam problemas, só causam dúvidas e, portanto, a primeira questão que acharia fundamental era, desde logo, perceber uma diferenciação que é entre cidades inteligentes, desde logo, com aspectos, como a Ana falou, mas também aquilo que se chamam as cidades de vigilância, surveillance cities. Portanto, no fundo, aquela velha ideia das CCTVs em cada esquina, nós já ouvimos falar, por exemplo, do projeto Skynet na China em que existe lógica de reconhecimento facial aos cidadãos e recolha de dados bibliométricos, até porque, enfim, são sistemas diferentes do nosso, mas permite uma lógica de invasão da vida dos cidadãos completamente distinta, como também projetos que existiram em Paris de associação de, digamos, dados biométricos, portanto, identificação facial para acesso a serviços da própria Câmara. Portanto, desde serviços ao município e podem ser os mais variados. Portanto, se é certo que no contexto das cidades inteligentes nós, apesar de tudo, temos uma lógica de monitorização, por exemplo, dos gastos de gás, eletricidade, transportes, etc., e, portanto, contribuem de forma bastante significativa para questões como, por exemplo, até a equitativa distribuição de recursos no contexto da cidade, ou até mesmo uma melhor vida quotidiana para os munícipes, ou até, se quisermos ainda, uma maior sustentabilidade da cidade, temos o contraponto que pode ser mais complicado da perspectiva ética, que são as cidades de vigilância que estão integradas no conceito das cidades inteligentes. E pensando na combinação das duas e, portanto, um conceito amplo se quisermos de cidade inteligente, nós, desde logo, temos aqui alguns desafios. Desde logo, porque se as sociedades inteligentes até na sua perspetiva mais, se quisermos, mais simpática, ou seja, apenas de sociedades inteligentes, não tanto de cidades de vigilância a existirem, são tão boas para os munícipes, vamos ter um problema de igualdade na gestão dos recursos que nem todas as cidades conseguirão ser inteligentes. E, portanto, o acesso à cidade inteligente vai ser um primeiro grande problema ético. Por outro lado, também sabemos que se associarmos ao conceito mais amplo, se quisermos, de sociedades inteligentes, portanto, já no sentido de inclusão das cidades de vigilância, a verdade é que existe até uma, enfim, uma teoria, não tentando aqui ocupar demasiado tempo, que nós até nos comportamos de forma diferente quando sabemos que estamos a ser observados. Até há uma certa piada que quando passamos nas fronteiras, mesmo não tendo nada connosco que seja estranho, tentamos parecer o mais cumpridores possível. Há um estudo feito sobre isto. E, portanto, a verdade é que quando nós sabemos que estamos a ser permanentemente observados, se objetivamente isto aqui também não é uma modulação do nosso comportamento, que é tentatória do valor básico e primário da liberdade dos cidadãos. Finalmente, uma outra questão que pode ser colocada e agora indo para a valência mais, se quisermos, mais perigosa das cidades inteligentes, que tem a ver com aqueles exemplos que já ouvimos falar, por exemplo, que são feitos na China, a lógica de classificação social, tem a ver com o reconhecimento e a acumulação de dados dos munícipes e, no fundo, eu quase que lançaria uma pergunta muito simples. Nós, aqui entre nós, não nos conhecemos há muito tempo, apesar de tudo, não somos amigos de infância, mesmo aqui no contexto do painel, não nos passaria pela cabeça estarmos a contar agora, de repente, um ao outro, o nosso estado civil, se gostamos de plantas, se gostamos de cães ou de gatos, enfim, o que é que fazemos? A verdade é que com as cidades inteligentes e com a interligação do reconhecimento facial dos dados de acesso dos munícipes a certos serviços e a interligação que se prevê entre as cidades inteligentes e os smartphones, os telemóveis, a verdade é que qualquer funcionário de uma Câmara saberá se nós estamos solteiros, se somos casados, a que horas é que saímos de casa, o que é que comemos, o que é que compramos no supermercado, porque todos os dados da nossa vida privada estarão em absoluta interligação. E, portanto, no fundo, nós sabemos que, apesar de tudo, o controle e a visibilidade dos cidadãos pode também fazer derivações para problemas éticos mais complicados, não só da privacidade, mas também da privacidade. Por isso mesmo, cada vez mais, uma das comparações que se faz hoje em dia tem a ver com o chamado panopticon digital. O Benta concebeu uma lógica de prisão muito interessante, esforço mínimo e eficácia máxima. Portanto, no fundo, eram umas prisões circulares em que as celas eram transparentes e, portanto, no centro da prisão circular estava uma torre onde estavam os guardas prisionais e tinha aquele efeito que eu falava há pouco no contexto das fronteiras. Os próprios reclusos sentiam-se amedrontados e, portanto, tentavam-se comportar porque eles não percebiam quando é que estavam a ser observados, mas sabiam que a qualquer momento podiam estar a ser observados. Estas prisões até foram construídas alguns modelos desde logo em Cuba, mas, portanto, isso não interessa. Mas a verdade é que nós hoje, e já existem alguns estudos sobre isto, estamos a entrar na era do panopticon digital, ou seja, no fundo, esta permanente observação, consecutiva observação que muitas vezes nem temos consciência, enfim, já tivemos o Snowden a chamar-nos a atenção para isso, mas às vezes basta estarmos ao computador e não termos a câmera do computador tapada que é possível aceder à nossa imagem através do nosso próprio computador. Portanto, há uma invasão, uma devassa completa da nossa vida e, portanto, só para dar, apesar de tudo, estando aqui no papel de jurista, mas acima de tudo como membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, coisa que muito me honra, não poderia deixar também de fazer aqui uma ligação um bocadinho diferente com as Ciências da Vida e pode parecer estranho, mas fica mais uma questão para o debate. No Reino Unido foi feito um estudo em que houve uma duplicação da taxa de suicídio entre as pessoas que estão dependentes de subsídios estatais. Porquê? Porque, precisamente, a Segurança Social, com base nas câmaras de videovigilância, retirava os subsídios porque as pessoas punham em causa a razão pela qual o recebiam. Porque, por exemplo, era problemas de saúde e fossem encontradas a tomar café com amigos, afinal, já não tinham problemas de saúde. E, portanto, há um estudo feito, até há um artigo escrito muito interessante por uma psicóloga no Guardian, justamente a denunciar o que é que a Segurança Social britânica fazia e, portanto, também chamar a atenção que esta vigilância extrema também pode pôr em causa questões de saúde mental que afetam os cidadãos. Penso que para primeiros minutos era o que era exigível. Espero não ter exagerado no tempo que consumi e, naturalmente, mantenho-me ao dispor. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigada. É mesmo isto que queremos, que é para dar mais tempo para o debate. Portanto, passaremos já para o Vasco Rosa Dias, que é encarregado de proteção de dados do Inesc-Tec e é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Estudou depois Direito da União Europeia e Estudos Europeus, Propriedade Intelectual e Direito de Concorrência nas Universidades de Lisboa, Católica e King's College de Londres. É advogado e agente oficial de propriedade industrial. Portanto, eu fiquei a saber que os nossos colegas do Inesc-Tec, que é uma instituição de Engenharia, Tecnologia e Digital, também têm juristas. Muito bem. Também têm juristas, é verdade. E também a alma mata, neste caso. Nós viemos ambos do Coimbra, portanto, até partilhamos isso. Bom, muito obrigado pela apresentação. Antes de mais, obrigado também pelo convite. da organização. É com enorme gosto também que eu participo deste primeiro debate, de um novo ciclo, em discussão de temas de uma enorme atualidade. E, sucedendo aqui às notas interdutórias da Inês, que já levantou, um número, creio que superou muitas expectativas para o tempo que lhe foi concedido, levantando aqui questões, de facto, algumas delas, de facto, aquelas que eu também diria que são as principais nesta interligação entre a ética e o direito, e eu vou tentar pegar precisamente nessa deixa, para tentar dizer também algumas noções sobre como é que poderemos, eventualmente, ou diria, na minha reflexão, tentar mitigar alguns dos riscos que a Inês bem frisou para as liberdades dos cidadãos. E, dizendo isto, começo precisamente pela noção da sociedade de risco. Falamos da sociedade de vigilância e eu diria que permanece atual, ao fim e ao cabo, o conceito que, há algumas décadas atrás, no final do século passado, foi cunhado por o RISPEC, um sociólogo conhecido, que era criando precisamente a sociedade sobre a agir deste paradigma de risco. E nós vemos que ele caracteriza precisamente esta nossa sociedade do digital, é apenas uma nova dimensão que acrescenta a outras já existentes e eu diria que é uma área em que precisamente a ética e o direito devem alinhar-se. Aliás, não frisou o nacional de apresentação, mas o Inês Codect constituiu também uma comissão de ética recentemente, eu tenho o gosto e honra de pertencer a essa comissão de ética e também para pegar um pouco da nota introduitória que a Maria do Céu fez sobre os limites ou não, a convivência entre ética e o desenvolvimento de tecnologia e nós acreditámos precisamente mesmo numa entidade que não é que faz engenharia biomédica, mas não só, está muito ligada à assistência da computação, às novas dimensões ligadas à inteligência artificial, seria crucial não apenas controlar as dimensões relacionadas com a proteção de dados e outras regulatórias, mas também ter essa visão, essa reflexão ética a acompanhar o desenvolvimento dos vários projetos de desenvolvimento tecnológico desde a sua risca. E portanto, aqui, eu também pegava nas próprias palavras do primeiro representante da Autoridade Europeia da Proteção de Dados, que era o Giovanni Butarelli, já falecido, mas que logo nos primórdios, quando nos primórdios da aplicação desta nova reforma legislativa europeia sobre proteção de dados, frisava sempre que os objetivos últimos desta legislação só seriam de facto atingidos não apenas através da interseção com a transagem do direito, mas desde logo um alinhamento com a reflexão ética. E portanto, ao conceito de privacidade desde a concessão, que nós chamamos de privacy by design, deveria acrescentar-se à dimensão de ethics by design. Portanto, é isso que nós temos procurado e de facto no nosso recente código de ética, temos inclusivamente uma secção dedicada à inteligência artificial e digamos uma autoavaliação que os investigadores devem fazer no início de cada projeto sobre, quando utilizam sistemas ou quando pretendem desenvolver sistemas totalmente automatizados e o seu impacto nos cidadãos. Mas voltando aqui ao contexto particular das smart cities e portanto a Inês trouxe a ideia da vigilância, sociedade de vigilância, sociedade de risco, sociedade de vigilância e eu diria, eu também me recordo que ainda neste contexto particular da pandemia, mas não advertendo de saúde pública, as palavras de um outro filósofo que está muito na moda hoje em dia, um israelita Harari, Yuval Harari, que mencionava precisamente o enorme risco que este contexto da pandemia de urgência traria para a nossa sociedade nessa dimensão da emergência de uma sociedade autoritária, de um totalitarismo de vigilância, assim referiu. Mas, do mesmo passo, o mesmo pensador assinalava que isso não significa que devemos de forma alguma limitar-nos na utilização das tecnologias. Simplesmente elas deverão ser usadas para empoderar, perdoem o termo do anglicismo, os cidadãos, portanto, dar-lhes mecanismos de participação na sociedade e na forma, agora fazendo a transposição para a proteção de dados, como os seus dados são utilizados e, portanto, essa é, aliás, uma das noções centrais da legislação europeia da proteção de dados. É a gestão de risco, diria eu, de um lado, e o controlo pelos cidadãos dos seus dados. E este era o ponto fulcral que a Inês levantou na sua nota interdutória. Bom, e sobre isso, eu diria que uma das ferramentas importantes que esta legislação europeia trouxe foi precisamente a da obrigatoriedade de elaborar avaliações de impacto sobre a proteção de dados. nós falamos muitas vezes das avaliações de impacto também no domínio ético, mas as avaliações de impacto sobre a proteção de dados como um momento crucial no desenvolvimento de um projeto incluindo neste domínio das smart cities. E a este propósito ainda muito recentemente saiu um relatório do Fórum Económico Mundial em colaboração com uma consultora no caso da Deleito que focava o desenvolvimento de smart cities numa perspectiva ética e responsável e num dos eixos, um dos quatro eixos era o eixo da privacidade e nesse relatório destacava-se por um lado que a privacidade e a proteção de dados eram, de acordo com os inquéritos elaborados, frequentemente apontados como a principal preocupação pública em torno de projetos de smart cities. Depois, num segundo momento, revelava os avanços de que, através de um conjunto de ciados-piloto em que se encontrava Lisboa, desde logo, se notava, de facto, um avanço significativo em termos de legal compliance e de proteção de dados em termos das suas políticas. Mas, no entanto, uma lacuna que esse estudo muito recente apontava prendia-se precisamente com estas avaliações de impacto sobre a proteção de dados que eu agora mesmo mencionava. E conclui esse estudo que menos de um quarto das cidades pioneiras inteligentes, cobertas por este estudo, reconheciam conduzir regularmente as avaliações de impacto e terem uma política formal para isso efeito. Além disso, apenas metade dessas cidades tinham já designado, digamos, responsáveis sénior, portanto, de responsabilidade, para controlar a implementação das avaliações de impacto. Isto é algo que é uma noção que eu entendo que é essencial porque precisamente é um dos instrumentos essenciais para descrever a forma como esses dados que nós sabemos que se calculam por todo o lado e que revelam muito sobre a nossa existência são realizadas. Portanto, essa descrição é feita de forma sistemática, devem ser previstos controlos. Um dos pontos que a Inês levantava era precisamente o cidadão não saber muitas vezes o efeito de auto-censura que o desconhecimento da forma como os nossos dados são tratados pode trazer à nossa existência. E, portanto, parece-me que essa é uma outra noção fundamental além da perspectiva que o Erlino poderá trazer se ainda chegar a tempo sobre as medidas técnicas de segurança que devem ser incorporadas nesse momento esse tipo de avaliação naturalmente mas, antes do mais a perspectiva de para que é que os dados são utilizados é o chamado princípio da limitação das finalidades que nós usamos em proteção de dados e, portanto, cada uma destas intervenções deve ser proporcional em relação a esses objetivos e, pronto, admito que esse princípio seja um dos difíceis até de implementar num contexto de smart cities precisamente pela sua característica e sua interligação com tecnologias como a IoT e o Big Data é evidente que há uma utilização de dados que frequentemente não são recolhidos diretamente do cidadão para aquela finalidade portanto, isto coloca de facto um desafio grande àquilo que nós chamamos as finalidades compatíveis com a finalidade inicial da recolha dos dados mas eu queria terminar não quero alongar mas ainda sobre a questão da informação dizer que esse é um elemento que me parece também que é frequentemente descurado isto é existe muita preocupação em relação ao cidadão ter o consentimento não ter o consentimento como se fosse a única forma de tratar de dados licitamente e não é mas eu diria que sobretudo nos outros contextos em que não há uma ligação direta ou uma recolha direta de dados com as pessoas é que a questão da informação é mais relevante e portanto se nós queremos manter com os cidadãos projetos na área de smart cities úteis na alocação de na alocação de eficiência e na alocação de recursos para o bem da comunidade e se queremos a confiança dos cidadãos e a participação dos cidadãos nesses mesmos projetos a informação é uma dimensão crucial para o sucesso de um projeto ligado às smart cities que seja também lícito e eticamente responsável portanto a informação e a transparência de o utilizador saber para que é que os seus dados estão a ser utilizados não é? já vimos aqui vários problemas vários digamos riscos sobre os dados um deles será o cidadão estar os seus dados estarem a ser utilizados sem o seu conhecimento e consentimento e outro é estarem a ser utilizados para fins que não são aqueles para os quais ele deu autorização para outros fins indiretos e depois já vimos também o problema dos regimes aí tem a ver com a política os regimes políticos que poderão ser regimes políticos abusivos e que utilizarão esses dados para controlar as pessoas mas chegou o nosso terceiro membro do painel Lino Santos e por isso vamos abordar ainda outro tipo de riscos que é aquele dos por exemplo dos ciberataques da cibersegurança Lino Santos é coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança e membro designado ao Conselho de Administração da Agência Europeia de Cibersegurança é mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e licenciado em Engenharia de Sistemas e Informática pela Universidade do Minho foi diretor de Segurança e Serviços à Comunidade na Fundação para a Computação Científica Nacional e diretor do Serviço de Respostas a Incidentes de Segurança e Informática Certo.pt portanto nós conhecemos do tempo dos primeiros tempos da FCCN do estabelecimento da FCCN Lino muito obrigada faz favor de então nos dizer aqui que riscos é que são estes que estamos sujeitos que com as cidades todas em formato de Smart City de cidades inteligentes poderão chegar a todo o lado muito obrigado pelo convite para estar aqui e desde já as minhas desculpas tive um pequeno problema no que se pode chamar um processo para a transição analógica de facto é muito mais fácil chegar a horas numa videoconferência do que estar presente portanto efetivamente os processos de digitalização e transformação digital sejam quais forem trazem um novo conjunto de riscos é estatístico portanto a partir do momento em que aumentamos a nossa superfície da exposição existe um conjunto de vetores ou de atores de ameaça que estão disponíveis para monetizar a informação para sabotar serviços para brincar e por simplesmente testar o seu ego portanto a partir do momento em que temos uma maior superfície estamos mais sujeitos aqui eu gostava de começar por dar uma ideia de que os processos de transição digital digamos do ponto de vista da cibersegurança são possíveis e a cibersegurança é uma alavanca necessária para o sucesso dessa transição digital ou seja a cibersegurança não é contra esta transformação ou esta utilização de tecnologia no entanto precisamos de ter do lado de quem conduz o processo de transição digital uma atitude consciente de que vai aumentar a superfície de ataque qualquer que seja qualquer que seja o processo de transição digital ou seja nós temos por um lado e podemos tipificar processos de transição digital por exemplo digitalização de jão de fábrica melhoria de performance em processos administrativos aumento de canais de vendas e de distribuição portanto de facto o digital traz uma série de vantagens para um conjunto de atividades económicas e processos de negócio agora cada um destes tipos de transição digital tem associados um conjunto de novos riscos e esse conjunto de novos riscos deve ser endereçado a montante ou seja quem faz um plano de negócios tipicamente o CEO ou alguém da equipa de gestão de uma empresa que quer entrar num destes processos deve olhar para os benefícios e os ganhos sejam financeiros sejam de eficiência para a sua organização mas não se podem esquecer dos custos ou do investimento por outras palavras do investimento que tem que fazer para aplicar os controles necessários a mitigar estes novos riscos e muitas vezes o que se passa é que nós deslumbramos com a componente de eficiência e de ganho financeiro decorrente do processo e natural decorrente de um processo de digitalização mas esquecemos de fazer o investimento necessário para aplicar os controlos para minimizar eu digo minimizar porque não há risco zero essa é outra das mensagens que eu gostava de transmitir vimos aliás já este ano um conjunto de empresas com um elevado grau de maturidade nesta área com os recursos financeiros e também com o talento que às vezes também é um problema associado a estes processos de transição a falta de know-how na área da cibersegurança para fazer isto que eu acabei de dizer esta abordagem baseada no risco sofrerem ataques portanto primeiro não acontece só aos outros e segundo mesmo que nós tenhamos o state of the art do ponto de vista de tecnologia e do ponto de vista de talento ainda assim pode haver alguém mais esperto do que nós e provocar danos qual é que é a solução a solução é estar preparado e ser resiliente ou não utilizando o anglicismo ser resistente a ataques portanto temos de estar preparados para proteger e temos de estar preparados para reagir de uma forma eficaz e recuperar da forma mais rápida e se calhar nesta primeira intervenção ficava muito obrigada portanto isto é terrível quer dizer não há risco zero nós temos que saber que apesar de todas as cautelas existe sempre algum risco mas os programas e os sistemas que se implementam têm que e à partida quando são feitos ter logo em conta e isso implica custos no próprio orçamento de montagem desses sistemas ou serviços custos para prever e para torná-los mais seguros é isso a ideia é uma abordagem que está a ser seguida até do ponto de vista legislativo na introdução de novas tecnologias e é um tema também que podemos não sei se foi abraçado o que está alinhado com o que nós temos não combinamos o que é que o o regulamento de inteligência artificial prevê uma abordagem no risco na introdução de algumas aplicações para novas tecnologias isto tem que ver isto tem que ver com vamos ver citando aqui Carlos Polanyi a inovação tecnológica vai existir e vai existir essencialmente por ação do privado não é? o que o Carlos Polanyi dizia era que compete ao Estado garantir aos cidadãos a segurança relativamente a essa evolução tecnológica ora se nós se fosse possível linearizarmos no tempo um índice de progresso tecnológico nós tínhamos uma curva com uma curva não uma reta com uma inclinação bem grande se conseguíssemos da mesma forma linearizar a capacidade que nós cidadãos e nós empresas temos para usar essas mesmas tecnologias de forma segura acreditem que a inclinação ia ser muito menor o hiato entre a todo o tempo entre estes dois índices o índice de progresso e o índice de capacidade que nós temos individualmente ou como sociedade para 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 estar seguros neste novo ambiente tem vindo a crescer tem vindo a crescer e isso isso no fundo define o que é que é a nossa vulnerabilidade como sociedade vulnerabilidade dos cidadãos e vulnerabilidade das organizações ora nós já temos duas maneiras de de corrigir isto uma delas é regular é baixar a inclinação da reta do progresso tecnológico é isso que o artificial intelligence act faz calma vamos ter calma vamos fazer uma análise de impacto da introdução desta tecnologia na sociedade e com isso proteger a sociedade é isso por exemplo que faz o regime jurídico de segurança do ciberespaço assegurando que existe sempre um elevado patamar de cibersegurança para as nossas organizações por outro lado temos é que dar competências às pessoas e dar capacitar as nossas organizações para utilizar essas novas tecnologias isto significa aumentar a inclinação da nossa capacidade de adaptação para a utilização das novas das novas tecnologias Inês isto significa capacitarmos também a sociedade e as suas instituições as instituições da sociedade civil para acompanhar e regulamentar e disseminar Eu se calhar se me for permitido tocaria em dois pontos distintos um dos aspectos interessantes agora pegando para tentarmos estar todos juntos que é isso que se pretende nesta sequência pegando neste regulamento da inteligência artificial não deixa de ter uma precisamente a propósito da cidade de vigilância que é essa que preocupa mais a lógica dos cidadãos porque enfim já falámos do consentimento dos dados a vigilância é uma coisa um bocadinho diferente nós não estamos a consentir das duas ou nos mudamos para o campo e para o deserto ou não temos aqui a lógica do opt-out não há possibilidade a verdade é que e agora enfim dentro também de uma outra área de especialização não tanto a ética mas mais a jurídica o próprio a própria proposta de regulamento para a inteligência artificial tinha na lógica das intervenções aplicações da inteligência artificial de alto risco desde logo a ideia porque dava-se uma ideia era de alto risco mas era permitido se fosse por exemplo o reconhecimento facial em cidades para efeitos de identificação de suspeito o problema e portanto existem muitos sistemas que são introduzidos no contexto das cidades das smart cities ou das surveillance cities que é o tal outro conceito existem muitos mecanismos que vão sendo introduzidos precisamente numa lógica de dizer aos cidadãos atenção nós estamos a fazer isto para a vossa segurança portanto para conseguirmos identificar suspeitos para conseguirmos imediatamente notificar as autoridades a verdade é que feita a análise através das próprias digamos entidades que deveriam pronunciar a propósito do perigo para os dados dessa mesma proposta foi dito que abrindo-se a porta à possibilidade de reconhecimento facial no âmbito da captação de suspeitos que era digamos um objetivo próprio na administração de justiça suspeitos criminais da prática de crimes e isso iria fazer com que todos os cidadãos se tornassem suspeitos portanto no fundo logo aí foi tentado ser colocado um ligeiro travão agora o problema é que nós para regularmos e essa é a segunda parte da resposta é certo que podemos regular mas pegando mais uma vez na evolução linear a regulação vai sempre muito atrás muito muito atrás o que é que isto quer dizer nós só conseguimos literalmente é como aquele ditado trancas a porta depois da casa assaltada nós só regulamos quando identificamos o problema já está o problema muito desenvolvido e por exemplo o exemplo do regulamento de proteção de dados foi um regulamento que até sair e está com algumas questões mas está bem feito mas é um regulamento que demorou muito tempo até ficar consolidado já existiam inúmeros problemas de dados que não tinham regulamentação de forma regional portanto no patamar da União Europeia e a mesma coisa está a acontecer com a inteligência artificial e com esta questão dos dados biométricos das videovigilâncias o que é que nós fazemos com as imagens captadas portanto a regulação vai sempre atrás do prejuízo nunca resolve antecipadamente portanto como dizia o Lino ou se proíbe de todo e passa quase a criminalizar o seu avanço tecnológico o que também não faz sentido porque traz vantagens ou então temos também e daí o papel da ética mais uma vez temos também de conseguir compreender que existem limites éticos e aí não posso deixar de salientar a recomendação sobre a ética da inteligência artificial da Unesco recentemente aprovada em novembro de 2021 que tenta já prevendo a dificuldade de uma regulação tenta logo indicar uma série de valores em princípios que devem ser respeitados no contexto da utilização da inteligência artificial e o problema da inteligência artificial tem a ver com dados tem a ver com smart cities tem a ver com surveillance cities tem a ver com o cruzamento ideal digamos assim de todas essas informações tenho aqui dois comentários são mais comentários do que questões mas parecem-me interessantes um diz as questões éticas serão mais complexas ainda se pensarmos que dizem respeito às opções de humanidade e de sociedade que temos e que queremos é um ponto mas depois há aqui outra pessoa que diz no limite às tecnologias digitais nomeadamente IoT e inteligência artificial poderão em larga escala e de forma muito mais rápida modelar a sociedade de acordo com quem decide e alguém depois responde observa que a questão não é quem decide mas sim quem decide sobre quem decide acho que tem a ver com eu não quero mas não resisto digamos a comentar uma das coisas que se pode ler no preâmbulo justamente desta recomendação da Unesco é que a inteligência artificial nos vem questionar o próprio tipo de humanidade que nós queremos ser e no contexto da inteligência artificial como digo profundamente relacionado com o problema das cidades inteligentes uma das coisas que já se chegou a questionar do ponto de vista jurídico e não querendo ser maçadora foi se devíamos atribuir personalidade jurídica a entidades digitais tal como atribuímos às pessoas coletivas que também não tem como nós existência de carne e osso se deveríamos atribuir e o grande movimento agora e portanto nós enquanto humanidade estamos a tentar responder a essa pergunta e o grande movimento agora é justamente tentar andar para trás ou seja no fundo dizer não vamos equiparar tecnologia à humanidade portanto já estamos a tomar algumas opções portanto os últimos instrumentos têm vindo o sentido de andar para trás não equiparar robôs como a Sofia da Hanson Robotics é talvez aquilo que primeiramente me vem à cabeça mas equiparar robôs ainda que sejam muito inteligentes a pessoas isso é a primeira coisa e a segunda coisa é que objetivamente já existiram vários casos isto a propósito dos dados e quem é que decide sobre quem decide mesmo a propósito daquela ausência de equidade na distribuição do acesso à tecnologia e aos dados porque depois outra questão que também se coloca é sabemos que por vezes algumas entidades privadas têm acesso a dados que os vendem precisamente para fins que não aqueles para que os dados foram recolhidos não tem tanto a ver com a utilização indireta mas com a manipulação ilegítima dos dados e portanto isto mais uma vez também é o outro problema que as cidades inteligentes e também a inteligência artificial nos vêm trazer e peço desculpa ter monopolizado um bocadinho não do todo está completamente dentro do top e isto vai ao encontro também daquilo que o Vasco estava a explicar da utilização dos dados para outros fins que não aqueles para os quais foram recolhidos e aí eu acho que a Europa é um bom exemplo em termos do Sim a Europa faz o que pode como a Inês bem frisou todo este pacote de legislação relacionado com o digital é um contínuo portanto nós temos verdadeiramente um puzzle da regulação a regulação realmente chega sempre atrasada mas de facto é que os fenómenos que estamos a tentar abarcar são de facto imensamente complexos sobre quando falamos de tecnologia como a inteligência artificial cujos limites são ainda muito difíceis de discernir mas eu creio que todas as nossas intervenções acabam por se relacionar intimamente nesta noção de que há há uma ligação uma ligação muito clara ou zonas de interseção muito claras entre não só a dimensão ética que estará aqui a Exante portanto há ali uma uma formação uma literacia digital mas também um conhecimento uma reflexão ética que deve ser promovida não só nos cidadãos mas eu até diria acrescentava aos próprios desenvolvedores de tecnologia e este é um dos nossos um dos nossos objetivos mas também depois na área do direito a Inês frisou aqui uma um tópico que eu levantei na minha primeira intervenção que foi precisamente há aqui zonas de interseção temos de um lado a proteção de dados seguramente mas temos estas novas esta nova regulação sobre a inteligência artificial mas também temos questões que se levantam em termos da própria concorrência e do direito da concorrência portanto a decisão a essa concentração de poder e o acesso a dados e a concentração de dados como um instrumento e poderíamos dizer para quem estudava concorrência uma infraestrutura essencial também para quem vê isto numa perspectiva de mercado acaba por ter e portanto essa perspectiva global que aborda no seu conjunto estas várias dimensões regulatórias a hetero e a autorregulação que no caso da proteção de dados e da regulação do ciberespaço é precisamente também uma das alterações de paradigma que veio aqui trazer em complementaridade com a dimensão ética que é transversal e que deve estar sempre presente portanto isso isso é outro aspecto que frisou quando eu fiz aquela pergunta por brincadeira obviamente que o Inés Cotec também tinha juristas e obviamente que todo o desenvolvimento tecnológico se faz na União Europeia sempre tendo em conta os riscos éticos e nos próprios projetos candidaturas quando nós nos candidatamos a financiamento tem que ter uma revisão ética e quem são as pessoas responsáveis no projeto etc portanto isso é hoje em dia perfeitamente assente pelo menos na nossa na região em que temos a sorte de estar e eu creio até que os Estados Unidos diziam que estavam inspirados nas leis europeias relativamente a isso por causa dos problemas que houve com as grandes redes sociais nomeadamente sim 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 temos uma novidade a semana passada foi pelo menos anunciado um acordo a princípio de acordo relativamente ao privacy shield 2.0 vamos chamar assim provavelmente terá outro nome mas de facto a questão é que do ponto de vista geopolítico e se pensarmos em geopolítica dos dados as coisas não são fáceis e portanto falámos aqui de mercado introduzir uma outra uma outra uma outra dimensão que é de mercado aberto como desejamos portanto a famosa globalização de alguma forma neste momento está a encolher porque percebemos que na geopolítica dos dados na geopolítica das aplicações os valores são distintos de área para área e se calhar temos de ter algum cuidado algum cuidado na utilização de tecnologia ou na transmissão o termo jurídico não é este mas na comunicação de dados entre diferentes regiões portanto esse acordo que foi aparentemente conseguido a semana passada é uma boa notícia para esse mercado aberto que se pretende aberto e para a utilização de aplicações aqui estamos a pensar essencialmente em aplicações por parte de cidadãos europeus e de empresas europeias de produtos na nuvem de empresas norte-americanas portanto esse acordo é uma excelente notícia para todos nós e aí está a referir-se estritamente a software a produtos tecnológicos ou a parte da hardware dos chips e tudo isso o que está por trás é a equivalência legal da aplicação do RGPD portanto é isso que se pertende com este privacy e com este privacy shield portanto é a possibilidade do tratamento de dados relativo a cidadãos europeus fora do espaço da União Europeia e a existência de uma proteção equivalente para os cidadãos quando esses dados saem para fora da União Europeia nós estamos aqui a falar de aplicações portanto quer dizer quando uma empresa tem dados de cidadãos europeus é obrigada fora da Europa não é uma empresa não europeia é obrigada a ter o mesmo nível de segurança relativamente a esses dados do que se estivesse na Europa o país de origem dessa empresa tem que ter um acordo que garante a equivalência do regime jurídico quer dizer já não é exigido que os servidores estejam localizados na Europa mas que tenham um nível de proteção igual exatamente é isso não sei não sei se não enfim estou a meter a foice em si aralha uma linguagem não jurista não é isso estou a meter a foice em si aralha e portanto depois o Vasco naturalmente a corrigir-me-á uma das grandes inovações que é isso que a questão do regulamento de inteligência artificial da União Europeia está a tentar fazer uma das grandes inovações do regulamento geral de proteção de dados foi que criou um âmbito de aplicação em termos de proteção que não existia ou seja no fundo diz em vez de nós só protegermos os cidadãos europeus enquanto estão na Europa nós queremos proteger os cidadãos europeus em termos globais portanto no fundo a União Europeia quis brincando ser dona e senhora do mundo para os seus cidadãos em termos de proteção de dados eu estou a tentar não falar juridiquês porque senão então é que ninguém me entende sim sim eu estou a entender portanto eu acho que o nosso público também está estou a tentar portanto este é que foi a grande digamos assim o golpe de mestre digamos assim do regulamento e por isso é que tem estado a fazer tanto sucesso mesmo na perspetiva de algum respeito por outros operadores no patamar mais global e é isso que se tenta fazer também com o regulamento de inteligência artificial portanto é criar esta lógica de proteção permanente independentemente da movimentação do cidadão aliás se me permite outro dia ouvi uma frase fantástica que é nós hoje temos uma potência militar uma potência económica e uma potência regulatória exatamente que é o União Europeia exatamente aliás porque é a primeira que está a tentar regular a inteligência artificial mas então voltando agora ao nosso tema das cidades inteligentes claro que era muito tentador a sabermos quem é que não está a fazer reciclagem e põe os sacos todos no contentor errado ou quem é que está a entrar na contramão ou todas essas coisas mas se calhar não é ético não é? não sei se começo eu só dando uma nota quer dizer este é o exemplo que acaba de dar é precisamente um daqueles que nós discutimos ainda há pouco sobre os limites da finalidade uma coisa é precisamente colocar sensores não pode ser de facto num dispositivo de recolha de lixo para perceber se já é ou não a hora de outros serviços em recolher esse lixo uma coisa ou no caso da visovigilância uma coisa é de facto a utilização que está regulada de câmaras devido à vigilância para segurança de pessoas e bens outra coisa muito diferente é por exemplo aplicar essa mesma tecnologia para aplicar coimas de trânsito por exemplo infrações de trânsito ou precisamente para ser como referia há pouco para perceber se alguém está ou não a cumprir com o regulamento municipal de colocação de lixo na determinada hora de determinada forma é evidente que num contexto poderá ser justificado e proporcional num outro contexto será totalmente ou gritantemente proporcional e é precisamente esse tipo de controle que eu quando falava há pouco da responsabilidade das próprias entidades que desenvolvem estes projetos de Smart Cities avaliarem o impacto sobre a proteção de dados implica por um lado avaliar os riscos como o Lino Oliveira há pouco referia mas também fazer essa avaliação da proporcionalidade do tratamento de dados da utilização claro porque por vezes os cidadãos estão disponíveis para dar os seus dados por vezes até de forma às vezes um bocadinho irrefletida a troco de pequenas vantagens ou de pequenos confortos ou de qualquer coisa que ou de minimização do risco de outros riscos do risco por exemplo de assaltos ou em termos de segurança estão disponíveis a ser expostos a mais risco informático ou mais risco ou falta de privacidade em troca de mais segurança se calhar e isso é também um tema que é que tem que ser bem ponderado nas cidades inteligentes se me permitir só uma coisa que não deixa de ser interessante e nós às vezes vemos o nosso comportamento porque quando estamos a discutir por regra em termos éticos ou mesmo regulativos pomos a privacidade como um valor importantíssimo e depois pegamos o nosso telemóvel e queremos uma aplicação qualquer rápida e não nos damos ao trabalho de programar as definições de privacidade e automaticamente vendemos a nossa privacidade para termos um acesso mais imediativo portanto nós próprios temos eu acho que nós só passamos a ter essa ponderação ou esse maior cuidado quando temos a perceção verdadeira do risco que essa disponibilização da privacidade pode significar mas também há aqui uma coisa enfim também em termos de cidades inteligentes há mensagens ótimas que se podem passar que não têm a ver tanto com lógica de dados porque as cidades inteligentes não são só dados também tem a ver por exemplo com a regulação do tráfego a própria circulação de carros e a cronometragem de semáforos para peões e para automóveis enfim brincando um bocadinho se nós queremos que as pessoas andem menos de carro e precisem menos de gás óleo ou de gasolina podemos pôr os semáforos para carros durarem muito mais tempo sem ofensa já sei que teve uma dificuldade na passagem para o analógico mas os carros a demorarem muito mais tempo e o tempo da passagem de peões a ser privilegiado isto lança uma mensagem clara usem menos o carro portanto também podemos pôr as cidades inteligentes a defenderem ativamente aqui numa forma um bocadinho instrumento de política pública sim como instrumento de política pública claro claro estes debates eu costumo sempre dizer nestes debates que nós fazemos aqui nós estamos a discutir a ciência e a tecnologia mas depois há toda uma dimensão social e política que se coloca e que tem é que ser transparente temos aqui não é uma pergunta mais uma vez é um comentário dizia que gostava que aprofundassem um pouco a problematização do acesso eventualmente articulando com o envelhecimento da população e considerando smart outdoors e smart buildings portanto como é que se conjuga a criação de edifícios inteligentes e portas inteligentes presumo eu para facilitar o acesso a pessoas da terceira idade espero que tenha interpretado bem não sei se não parece tudo vamos lá ver aí está levando eu eu vejo por trás dessa questão uma uma preocupação que deve estar à cabeça na tal análise de impacto que eu referi análise de risco e análise de impacto que eu referi na minha intervenção inicial e que nós já vemos hoje em dia acontecer vamos lá ver tem nada a ver com cidades inteligentes mas quando nós criamos instrumentos como o auto voucher nós estamos a criar uma desigualdade social imediata é óbvio quer dizer as pessoas mais idosas não têm os 20 euros de desconto por mês que nós conseguimos porque não têm as competências as skills necessárias para utilizar aqueles dispositivos ou compreender aquela aplicação nas cidades inteligentes nós temos de ter exatamente o mesmo cuidado e isto leva a uma outra questão uma outra afirmação um bocadinho polémica pelo menos por vinda de um engenheiro que é de que a tecnologia não é neutra de todo portanto esta é uma frase que ouvimos engenheiros dizer de boca cheia eu vou ser expulso da ordem mas estamos a chegar à conclusão que não é de facto a tecnologia não é neutra é lógico que tem bons e tem maus usos mas essa não é questão importante a questão importante é que a introdução de tecnologia tem impactos na sociedade impactos por exemplo no caso estávamos a falar por exemplo das pessoas mais idosas terem se afastado do centro da cidade porque o centro da cidade é inteligente eles não sabem usar não têm competências não podem usar aqueles edifícios como nós ou como os mais mais novos que nós portanto é isto que eu quero dizer como análise de impacto uma introdução de tecnologia na sociedade é exatamente é lógico que a regulação vem atrasada mas ainda assim essa regulação pode ser genérica o suficiente para prever estas análises de impacto na introdução de tecnologia nas cidades nas aplicações na nossa vida etc com isso minimizar os impactos negativos aqui o que interessa é minimizar os negativos e maximizar os positivos quer dizer que a introdução de tecnologia também tem que ser inclusiva tem que olhar não apenas quer dizer a inclusividade também é um valor em si aliás da perspectiva ética nós sabemos que existem duas ideias fundamentais a não discriminação e a equidade portanto no fundo a justa distribuição acessa a todos e uma ideia de aqui não será discriminação em função de raça ou do que seja mas em função da idade portanto por exemplo pensando juntando um pouco aquilo que o Lino disse pensando na regulação e na recomendação mais uma vez ética um dos pontos sensíveis em que se deve apostar para efeito de regulação portanto no fundo é um passo prévio não é? é justamente a ideia de sensibilização e literacia para a tecnologia e portanto como é evidente nós não podemos obrigar as pessoas que tenham mais idade e eu penso por exemplo em pessoas que tenho na família que dizem automaticamente isso é daquelas coisas dos computadores eu não percebo nada não vou meter nisso não é propriamente uma coisa que seja estranho ao nosso universo às vezes até as coisas mais basilares se tornam difíceis como falava do voucher para efeitos de combustível e portanto o que nós temos pouco ainda e se me permitir não sei se vou ser expulsa de alguma ordem mas também não é politicamente correto o que vou dizer nós apostamos pouquíssimo nos nossos cidadãos com mais idade e portanto não fazemos uma política ativa de literacia para a tecnologia que deveria ser um eixo primordial até porque face ao envelhecimento da nossa população a tecnologia só acentua o fosso geracional entre os mais novos e os mais velhos e assim não temos sociedades inclusivas por mais inteligentes que sejam não serão inclusivas sim eu acho que não tenho muito mais a acrescentar quer dizer de facto pegando no que o Lino referiu as avaliações de impacto são um elemento essencial e que realmente parece ser um dos dados que estes relatórios mais recentes mostram que falta implementar portanto pelo menos de uma forma sistemática já existem avanços mas é algo que deve ser feito e naturalmente não se limita à proteção de dados embora também deva dizer que as próprias avaliações de proteção de dados não são sobre os dados são sobre direitos e liberdades fundamentais são sobre o direito à proteção de dados como a guarda avançada de outros direitos e liberdades e portanto as dimensões de discriminação ou de não discriminação e o impacto social noutras dimensões que não estritamente de segurança ou de privacidade acabam por reflexamente também estar lá vertidas e portanto creio que as nossas contribuições unem-se aqui nesta conclusão nesta conclusão final do que em todo e qualquer projeto ligado a smart cities e não só essas várias dimensões complementares em que se interligam questões regulamentares mas também éticas devem estar sempre presentes e desde o momento inicial desde uma fase de concepção Claro Havia uma pergunta que tinha sido feita aqui logo no início mas como era mais geral eu deixei-a mais para a frente que é como é que o conceito da cidade inteligente convive com as suas componentes tecnológica e sustentável eu penso que já falámos aqui em alguns exemplos como das recolhas do lixo mas também imagino que a regulação da intensidade da luz da iluminação pública ou muitos outros temas do consumo de água por exemplo não é? Não sei se Sim, mobilidade urbana também Mobilidade urbana também Sim, consumo de recursos energéticos Claro Portanto isto Um dos princípios básicos que está por trás das cidades inteligentes é a existência de sensores ou seja nós medindo a utilização ou seja a intensidade seja o fluxo o caudal de água medindo tráfego ou seja tendo este conjunto e esta variedade de sensores espalhados pela cidade e pelos edifícios é óbvio que conseguimos depois aplicar políticas públicas na área do ambiente e na área da sustentabilidade com maior facilidade esses são os impactos positivos Justamente isso é o que se pretende nas cidades inteligentes aliás eu não me quero enganar e portanto não vou dizer o nome da cidade porque enfim também às vezes a pessoa lê vários estudos e depois de facto não quer estar a errar mas sei que é uma cidade algures no Reino Unido já não sei muito bem onde e não é Londres em que de facto a lógica da cidade inteligente fez com que o consumo de água diminuísse 20% a poluição sonora diminuísse X% precisamente por causa da lógica dos sensores e portanto iam medindo por exemplo a força da luminosidade dos candeeiros as limitações de velocidade através de semáforos e de radares faziam com que portanto isto lá está são coisas que devem ser implementadas que não dependem pensando na questão anterior de uma ideia de literacia porque no fundo a gestão é externa à lógica do cidadão só acompanha a vida exatamente agora naturalmente se forem sociedades inteligentes em sentido muito amplo portanto com a lógica das sociedades vigilantes aí sim porque também temos a outra lógica de termos sensores que tiram fotografias às matrículas para saber exatamente portanto temos sempre aqui uma espécie de coisa boa coisa má não é? Portanto e aí se tirando a fotografia à matrícula que depois até tem lá uma pessoa dentro do carro que até está acompanhada com uma pessoa que não devia estar e o que é que nós fazemos a esse dado portanto depois nós aqui começamos a ter uma espécie de necessidade de articulação das vantagens e desvantagens e aplica-se o princípio da profissionalidade que falámos há pouco nós conseguimos maximizar os benefícios tentando exatamente evitar esses possíveis maus usos claro e aquilo que esta senhora do público chama-se Sochana Zubov comentou que é o problema não é quem decide mas sim quem decide sobre quem decide mais uma vez é outro exemplo é outro exemplo disso e esse efeito digamos dissuasor de gastar mais energia ou de gastar mais água pelos vistos aplica-se mesmo sem sem cairmos naquele caso da prisão transparente que falou há pouco quer dizer mesmo a pessoa sabendo que não está a ser observada e nós vemos isso também há aqueles semáforos que caem automaticamente quando a pessoa ultrapassa mais do que uma determinada velocidade e aquilo não está a tirar fotografias pelo menos que eu saiba não está a tirar fotografias de matrículas mas todos os condutores instintivamente abrandam portanto as pessoas existindo esses mecanismos de controle as pessoas mesmo sabendo que não vão ser culpabilizadas diretamente mas controlam células próprias ao autocontrole isso é verdade isso verifica-se noutros campos sim até porque mesmo a medição do fluxo do caudal muitas vezes nem tem a ver como digo há muitas medições ou muitos controlos ou sensores que não têm de ver com dados no controle de tráfego evidentemente voltando ao princípio da proporcionalidade como digo nós tendo a felicidade de viver em regimes democráticos não há portanto o risco de sermos apanhados numa fotografia enfim que não queríamos mas sabemos que mesmo que seja tirada a fotografia a nossa matrícula por alguma razão a outra informação não é divulgada digamos assim agora há aqui outra outra questão como digo das cidades inteligentes é que se há medições que têm pouco a ver digamos com uma ideia de limitação de direitos fundamentais os sensores à água à luz as outras que contendem diretamente é que nos devem causar apreensão quer no sentido do acesso falávamos há pouco dos cidadãos com mais anos de juventude ou também apreensão na nossa própria perceção que nós estamos a disponibilizar para uma uma aplicação fácil para uma consulta fácil numa página de internet os cookies etc ninguém está preocupado a ler aquilo portanto nós não podemos reivindicar privacidade quando nós não cuidamos da nossa portanto nessa ideia de literacia também parece que é um ponto bastante importante claro se eu sequer só complementava dizendo concordando naturalmente mas assinalando que há duas dimensões portanto uma que se prende precisamente com medidas técnicas que devem ser implementadas em projetos e organizativas por forma a proteger a privacidade dos cidadãos portanto aí de facto há um conjunto vasto de projetos na área das smart cities que não estão diretamente associadas a essa dimensão de law enforcement e portanto mais intrusivas do ponto de vista da privacidade numa primeira análise mas que no entanto recolhem muita informação que quando interconectada com outra informação se torna altamente reveladora de de informação inclusivamente sensível sobre os cidadãos e sobre esse tipo de dados é possível não só aplicar técnicas de anonymização de pseudonymização que permitam um tratamento dessa informação a um determinado nível agregado que protejam essa dimensão da reserva da vida privada dos cidadãos outra dimensão que é precisamente aquela que a Inês inicialmente aflorou prende-se efetivamente com projetos que são destinados eles mesmos à vigilância e aí é que se pegando na minha primeira intervenção e naquele conceito do Yuval Harari quando nos convocava para esta reflexão sobre que sociedade queremos se queremos a sociedade da vigilância totalitária ou uma outra em que os cidadãos estão empenhados na causa comum pela dimensão da informação por terem uma consciência sobre a própria dimensão ética da sua atividade e obviamente mas no pressuposto de estarem devidamente informados e serem convocados a participar portanto incluindo nos projetos de desenvolvimento tecnológicos Claro e numa perspectiva de aderir e de discutir os limites que estão dispostos a ter ou que querem ou que acham que devem ter mas não serem sujeitos passivos sujeitando-se a uma tecnologia dominada pelas empresas que as criaram e completamente dispostos Eu diria em conclusão que nestes casos de avaliação de impacto nós temos vindo aqui a falar no contexto particular da Smart Cities são um dos casos em que essa dimensão colaborativa e participativa dos cidadãos deve estar presente e eu recordo que aliás há uma previsão legal para que estas avaliações de impacto possam beneficiar desse tipo de contributo e portanto de haver consultas ao público antes da ação de uma determinada tecnologia e de sua implementação como aliás temos feito nós no Inesctec em vários dos projetos que já lançámos no passado Eu se calhar uma curiosidade que acrescentaria a propósito desta nova reflexão sobre o panopticon digital é que mesmo no conceito originário havia a ideia de haver quem vigiasse quem vigiava portanto no fundo havia uma lógica de observação reflexa portanto os guardas prisionais digamos assim estavam na torre mas deveria de haver quem pudesse vigiar o modo como os guardas prisionais faziam o trabalho ou quem estivesse a vigiar porque na verdade não se dirigia apenas a prisões mas a vários tipos de instalações só houve projeto arquitetónico para a prisão o que é que isto quer dizer? nós mesmo já sendo discutida esta ideia de panopticon digital uma das e agora seguindo muito aqui a linha do Vasco uma das ideias é justamente a lógica da participação cívica ou seja os cidadãos vigiarem quem pode ou quem controla a tecnologia portanto uma lógica muito semelhante em termos de concepção de abrir e daí também o princípio da transparência como princípio ético está muito associado a tudo quando são aplicações que gerem dados que gerem cidades que gerem inteligência artificial a lógica da explicabilidade da transparência portanto haver aqui uma possibilidade de perceber não só de perceber como é que funciona mas influenciar vigiar digamos a criação e perceber os limites até onde é que vai o que é que é afetado e portanto parece-me que isso também será um dos modos de nós garantirmos que a tecnologia avança positivamente claro eu tenho aqui uma pergunta que vai precisamente ao encontro disso que acaba de dizer que é as empresas são grandes forças da inteligência das cidades como é que se faz para serem éticas depois comenta vimos a resistência do facebook à regulação da circulação de informação e da recolha de partilha de dados individuais eu acho eu acho que nós estamos a observar um movimento de contracorrente portanto essa resistência essa resistência existe das empresas privadas não é? portanto por definição não gostam não gostam de regulação mas eu acho que nós estamos numa fase em que primeiro os Estados percebem que têm de alguma forma que equilibrar a relação de forças entre cidadãos Estado e empresas e isso passa por o Estado assumirem o seu papel eu diria quase um papel constitucional de garantir segurança para os seus cidadãos e por outro a perceção do lado dos utilizadores também tem vindo tem vindo aumentar e esse é talvez o foco o foco que precisa de ser trabalhado eu confesso que tenho algumas duas tenho dois filhos em idade adolescente e pré-adulta eu tenho algumas reservas sobre se o conjunto de valores que eles têm relativamente ao que é a privacidade o valor da privacidade é o mesmo que o meu aliás tenho a certeza que não é e obviamente a lei deve refletir o sentimento da sociedade não é portanto nós temos leis que garantem a privacidade temos aliás garantos constitucionais da privacidade e o meu recebo é que elas estejam desajustadas da realidade daqui a algum tempo isso obriga-nos a fazer um esforço junto destas destas camadas para para que elas percebam o valor o valor da privacidade estamos aqui a falar da privacidade mas podemos estar a falar de outros valores valores esses que depois devem contribuir para para a reflexão ética de cada um mas também das empresas que no fundo é a pergunta que é que é efeita não é portanto eu confesso que aí nós do ponto de vista regulatório acho que estamos a fazer o caminho do ponto de vista da sociedade acho que estamos um bocadinho em contraciclo portanto essa essa esses debates não estão a passar para as escolas e para a educação é isso? exatamente é um bocadinho aquilo que foi aqui falado de ninguém lê os termos de serviço das várias aplicações quer dizer aceito aceito o que interessa é o imediatismo do uso e aquela utilidade aquela utilidade marginal que nós vamos ter a instalar aquela aquela app e pronto aí há algum trabalho há algum trabalho a fazer quer junto eu não acredito que passemos a ler não é? mas se calhar eu pelo menos uso um serviço comunitário num site chamado Terms of Service Didn't Read It que faz o ranking do ponto de vista faz um ranking das aplicações que todos usamos do ponto de vista das do seu da sua digamos da sua compressão da privacidade a sua abusividade exatamente é um esforço comunitário em que nós vamos ver qual é que é a diferença por exemplo entre um browser Google e um browser da Google portanto não é classe B o outro é classe E mas pronto isso é uma mensagem que tem que ser passada e tem que ser pode nos dizer aqui qual é esse período repetido como é que se chama esse site Terms of Service as iniciais sim portanto TOS TOS Terms of Service D-R Didn't Read It D-R .org .org vamos pronto porque nós podemos deixar isso aqui porque será interessante consultar o grau de abusividade digamos dos Terms of Reference dos serviços que a gente utiliza todos os dias e os browsers e tudo só também uma nota complementar é que de facto temos duas coisas naturalmente os valores vão mudando aliás há mais de 100 anos faziam-se duelos pela honra de espada em risto e hoje tenho dificuldade e eram considerados legítimos portanto as coisas vão mudando e apesar de tudo eu sou mais otimista eu acho que demora o seu tempo até se perceber que há uma alteração de valor mas quando a geração que defende uma concepção diferente do valor tiver não é madura mas tiver também na forma mais proactiva da cidadania também se vai fazendo essa reflexão com alguma enfim sempre um bocadinho a correr atrás que é essa a perspectiva jurídica mas só portanto aí o debate não está feito mas penso que é um processo natural e que já se foi vendo em relação a outros valores e portanto de facto aí temos de incentivar mais a essa discussão mas de facto um dos grandes problemas têm sido suscitados ao longo e mesmo enquanto desafio ético identificado por diversos estudos são precisamente os monopólios de poder tecnológico falávamos da Google já se falou aqui do Facebook e muitas vezes são estes gigantes da tecnologia que têm acesso a certo tipo de tecnologia o que depois nos vai levar a certo tipo de possibilidades de preconceito discriminação de forma de compreender as coisas e portanto também é outro ponto que poderá ser mais digno digamos assim de reflexão esta questão dos monopólios de poder tecnológico mas como vimos estamos mais bem encaminhados porque pelo menos os cidadãos europeus de acordo com o tal acordo que foi assinado vão passar a estar mais protegidos mesmo quando utilizam esses serviços globais certo? Não necessariamente não necessariamente a partir do momento em que aceitam aqueles termos de referência claro claro eu diria em complemento que para além dessa dimensão ética que nós obviamente defendemos sempre para as empresas e as empresas creio que também têm feito um esforço hoje em dia de adaptação nesse domínio convém não deixar numa nota de otimismo moderado mas ainda assim de otimismo relembrar que mesmo todo este iniciativo todo este conjunto de iniciativas legislativas europeias que naturalmente que condicionam e restringem a forma como se podem utilizar dados pessoais eles tiveram também na sua origem não apenas uma preocupação com os direitos fundamentais e ética nessa em última análise mas também com o próprio desenvolvimento económico do mercado europeu do digital na medida em que se detectou em todos os inquéritos preparatórios dessa reforma legislativa que um fator crucial de impedimento do desenvolvimento nesta área é precisamente a desconfiança dos cidadãos e portanto se é verdade que há muito a fazer do ponto de vista da literacia e naturalmente num contexto em relação a valores como a privacidade que eles próprios estão longe de ser uniformes e mesmo na União Europeia eu diria que existem abordagens diferentes há que reconhecer isso portanto não é de estranhar que em relação aos Estados Unidos também existam mas eu diria que há esta consciência da parte dos cidadãos pelo menos revelaram todos os estudos feitos de que é importante poderem confiar essa relação de confiança que se estabelece com as empresas e com as organizações só pode acontecer se não houver a suspeita de digamos um comportamento predatório e abusivo da parte dessas mesmas organizações portanto a confiança e o respeito pela ética acabam por ser também boas para o negócio é bom saber isso nem mais bom e com isto terminamos ficamos aqui mais descansados quanto ao futuro das cidades inteligentes quanto aos mecanismos de regulação existentes e transparentes quanto ao facto dos cidadãos se deverem envolver cada vez mais neste tema para assegurar que essa transparência existe e é mantida e finalmente termos sempre cuidado relativamente a que uso é que é feito aos nossos dados relativamente aos nossos dados quer em termos do uso autorizado quer o uso que nós autorizamos para um fim e depois é utilizado para o outro quer pura e simplesmente os riscos de segurança que a segurança vimos não pode ser completamente 100% segura mas a segurança de um sistema ou de um serviço deve ser pensada e embebida no próprio sistema tecnológico logo no momento em que esse sistema é instalado creio que foi um pouco isto que falámos resta nos despedir-nos e esperar que estejam connosco também para o segundo debate uma questão de ética que terá lugar no dia 28 de abril à mesma hora muito obrigada e até à próxima